Estrelinha Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Crianças, durmam com os anjinhos Crianças, durmam com os anjinhos A coruja que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A coruja Que faz Que faz A coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz Que faz A coruja A CIDADE NO BRASIL 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 DEDO VERDE DEDO LARANJA 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 Para descansar Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme Dorme, dorme Dedo um, dedo um Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansa Dedo dois, dedo dois Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansa Dedo três, dedo três Aonde você vai, assim eu vou, assim eu vou Descansa Dedo quatro, dedo quatro Aonde você vai? Assim eu vou, assim eu vou Descansa Dedo cinco, dedo cinco Aonde você vai, assim eu vou, assim eu vou Descansa Descansa Dedo dois, dedo dois, dedo dois Aonde você vai, assim eu vou, assim eu vou Descansa 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 Dedo dois, dedo dois Aonde você vai, aonde você vai, assim eu vou, assim eu vou Descansa Descansa Dedo cinco, dedo cinco Aonde você vai, assim eu vou, assim eu vou Descansa 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 Você vai, assim eu vou, assim eu vou